E olha só, telas, colagens, esculturas e desenhos, obras acabadas e inacabadas, já conhecidas e inéditas, fazem parte da exposição Meu Nome Era Lourenço, que celebra um dos artistas brasileiros mais completos, Lourenço Mutarelli. Em cartaz no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo, a mostra segue até o dia 17 de fevereiro e tem entrada gratuita. A reportagem é da Sara Kines. O Mutarelli começou a carreira desenhando para os estúdios de Maurício de Souza, depois criou histórias autorais fora do convencional para fanzines e publicou livros de quadrinhos com personagens como o detetive Diomedes. Mutarelli, você ficou um tempo afastado dos quadrinhos, abandonou os quadrinhos por uma época e depois voltou. O que levou você a se afastar dessa arte que foi por onde você começou e o que levou de volta aos quadrinhos? Bom, os quadrinhos eram uma relação que eu tinha muito com meu pai, então quando meu pai morre eu paro de fazer quadrinhos. Eu voltei porque me fizeram uma proposta indecente que eu não podia recusar. Não tenho feito quadrinhos, tenho me dedicado mais à literatura e à pintura e às colagens. É difícil voltar para quadrinhos agora. Meu penúltimo livro tem uma história em quadrinhos muito experimental, que é parte do processo, mas eu tenho pensado mais em literatura do que em quadrinhos agora. O personagem de quadrinhos mais conhecido, criado por Mutarelli, Diomedes, é um delegado aposentado que vira detetive particular e foi inspirado no pai do artista. Meu pai era um delegado de polícia, ele é um policial aposentado que trabalha como detetive e nunca resolveu nenhum caso. A minha avó era policial, meu irmão era policial, eu via nesse ambiente onde não existe nenhum glamour, é o contrário, é um mundo horrível, onde você passa a ter uma visão horrível das pessoas, você passa a desconfiar de todo mundo, a ver o pior em todo mundo. Eu queria brincar e retratar um pouco disso. E nesse processo, meu pai morreu e o Diomedes, que era um personagem inspirado nele, foi adquirindo cada vez mais os aspectos psicológicos e físicos. O livro mais recente do Mutarelli foi lançado esse ano, O Filho Mais Velho de Deus, depois de ter sido encomendado dez anos atrás para fazer parte da coleção Amores Expressos, em que cada escritor viajou para uma cidade diferente e ambientou uma história de amor naquele lugar. Você foi para Nova York, a história demorou um pouco para desenrolar. O que você acha que causou esse bloqueio criativo? Tive um bloqueio de um ano, depois eu voltei e fiz um livro muito ruim, que vai ser publicado quando eu morrer, chama aí Ninguém Gritava na Ponte, é um livro ruim, mas eu já vou estar morto e aí não tem problema. Há cinco anos eu comecei a trabalhar nesse livro, voltei, é um livro que eu gosto muito, é o meu último livro. E tem alguns livros como O Cheiro do Ralo e O Natimorto, que você escreveu em poucos dias, né? O que você acha que faz com que algumas histórias sejam finalizadas mais rápido do que outras? Como que é a sua rotina de criação? O Cheiro do Ralo eu fiz em cinco dias, os outros três seguintes eu fiz em uma média de 15 dias, mas aí eu fiz Arte de Produzir Efeito Sem Causa, que é um livro que eu gosto bastante, eu fiquei um ano trabalhando nele, e eu senti que esse tempo de descanso também era uma coisa importante para o trabalho, então agora eu não tenho mais essa urgência. A minha rotina é trabalhar todo dia, ou experimentar, ou fazer principalmente meus cadernos que estão expostos aqui, que é um laboratório onde eu tento buscar o non-senso. Então, o que é que eu sou dele? Você é legal a arte de falar. E aí, caralho, parece que só tem imagem em dia. Em 2007, O Cheiro do Ralo foi adaptado para o cinema, no filme estrelado por Celto Melo, com direção de Heitor Dalia. Nati Morto também ganhou as telas do cinema em 2011, e o próprio Lourenço atuou no filme. E se você quisesse, a gente poderia dividir o mesmo maço, e assim teremos o mesmo destino juntos. Você transita aí, né, por várias áreas. O cinema, a literatura, já escreveu peças para teatro também, publicou esses livros. E tem essa característica, essa identidade muito própria, assim, né, qual que é esse universo que você resgata para tornar, assim, esse mundo existente, assim, essa característica sua, assim, essa marca. Deve ser em outro andar, ou coisa da minha imaginação. Eu acho que o meu trabalho é uma impressão do meu sentimento, das coisas que eu vejo, do que eu sinto, um pouco distorcida, porque é assim que eu interpreto. Então, é algo muito natural para mim. Eu costumo dizer que o estilo não é uma coisa que você encontra, é uma coisa que você assume. É só você assumir o seu estilo. Então, eu acho que o meu trabalho gira muito em torno disso. O Franz Kafka foi uma referência, né, no começo. Tem o absurdo, isso que eu estava falando do nonsense nos seus desenhos. Isso é algo que perpassa, assim, a nossa obra. Toda obra do Kafka, o que é viver sobre um peso, uma pressão. Então, eu vivi isso, né, meu pai era policial, eu nasci em 64, no ano do golpe. Eu vivi num regime militar, estudei em colégio de padre, depois de freira. Então, eu sempre tive esse peso, essa opressão, essa burocracia, essa cobrança. Para os homens, isso também é muito cruel, quando você é sensível. Ter que viver no mundo dos homens, que é um mundo extremamente estúpido e sem sentido, mas ter que se adequar, ter que sobreviver a isso e ter que suprimir um pouco da sua sensibilidade. Tudo isso reflete muito no meu trabalho e eu vejo muito isso na obra do Kafka. Na exposição, os cadernos do artista são a fonte para a série de máscaras criadas para a mostra. O curador comenta que elas representam o inconsciente de Mutarelli. É um olhar para dentro, né, que tem muito a ver com o trabalho dele, esse trabalho, né, desses recônditos da mente, assim, de entrar muito fundo nisso. Uma das características mais fortes do Lourenço é essa inquietação, né. Acabou um livro, ele experimenta outras coisas, né, essa coisa, todo livro é uma despedida. Eu até peguei essa frase que eu acho muito simbólica, assim, né, dessa trajetória desse artista. Ficou inquieto, que às vezes até procura não se dizer artista, artesão, ou cientista, ou bruxo. Tecolagem, algumas pinturas do livro dos mortos, que é um projeto que eu estou trabalhando agora, que são as histórias que eu não posso contar e que eu faço através de recorte e depois eu transformo em pintura. Em algum momento eu pretendo transformar em texto, num texto poético, curto. Também trabalhando nesse meu livro dos mortos. Mais uma despedida.